E é isso aí. Valeu, Escobar. Valeu o gol, né? Valeu, lindo. Gente, o Fantástico fica por aqui. Uma boa noite pra você, uma semana de paz. Beijo grande, saúde. Agora vem Denzel Washington, no Domingo Maior, com o filme O Protetor. Boa noite, se cuide. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.